Os brasileiros vão escolher em outubro novos prefeitos e vereadores. E o Assembleia Notícia preparou uma reportagem sobre algumas das atribuições do Poder Público Municipal. A população tem muitas demandas. Precisa de educação, de cultura. As ruas, né, cheias de buraco. Toda hora tem um pneu estourado. Principalmente é transporte público. Os ônibus não condiz com o valor. Mas de quem é a responsabilidade desses serviços? Do governo de Minas Gerais. Do governador e do prefeito. Do prefeito, do governador do estado, dos vereadores, dos deputados, de todo mundo. No Brasil, o poder público é dividido em três esferas. Federal, estadual e municipal. Cada uma tem suas competências e algumas são compartilhadas. A saúde e a educação, por exemplo, são obrigações dos três governos. O município cuida da formação infantil, de crianças até cinco anos. E também do ensino básico, da primeira à nona série. Embora não tenha uma atribuição específica, as prefeituras devem colaborar com o SUS, Sistema Único de Saúde, criando, por exemplo, postos de atendimento básico e até mesmo hospitais. A gestão do transporte público dentro da cidade é outra atribuição dos municípios. São eles que controlam a concessão dos serviços de táxis e ônibus urbanos. A segurança é responsabilidade do estado. A polícia civil se encarrega da investigação e a militar do policiamento preventivo e da manutenção da ordem. Mas as prefeituras podem desafogar o trabalho dos PMs com as guardas municipais. Esse contingente assume a proteção ao patrimônio público, como escolas e monumentos. A prefeitura deve cuidar do lazer, como a preservação de parques e praças, da manutenção das ruas nos bairros e também da limpeza urbana. Para dar conta de tudo isso, o Executivo Municipal tem uma receita composta de impostos locais, como o ISS e o IPTU, e de repasses do Estado e do Governo Federal. Uma partilha que tem sido motivo de críticas. A parte maior de tributos sobra para a União. E com isso compromete a gestão pública. Tanto os estados federados como os municípios, hoje não tem recurso necessário para cá com suas demandas. O cidadão deve cobrar os seus direitos do Executivo Municipal através das secretarias e ouvidorias. Outra forma de fiscalizar o poder público é participar das audiências e reuniões na Câmara de Vereadores. O vereador também deve fiscalizar a gestão municipal. E deve abrir também, o vereador, espaço para audiências públicas. Questões de subimportância do município devem ser discutidas. Tem que participar, porque sem a participação do povo não vai haver melhora.